É no complexo É no complexo O Valedor Complexo é o melhor da cidade E o Alex que comanda a musicalidade Putareia, com pouquim de sacanagem Putareia, com pouquim de sacanagem O Valedor Complexo é o melhor da cidade E o Alex que comanda a musicalidade Putareia, com pouquim de sacanagem Pitbull de ouro, é o Dallas Shake, o treino mais caro do Rio de Janeiro. Tem que entender legal. Aí eu lanço, tá aí pega, pega ela, amassa aí ela, dá uma sorra de tiroca pra ela ficar falando que o Jajé é manu de foda pra ela ficar falando que o Alex é manu de foda Pra ela ficar falando que o Salomão é bom de foda Pra ela ficar falando que o Relíquia é bom de foda Por isso que ela gosta Pra mostrar na prática Amostra essas piranha que não sabe a matemática Aí de anex da bachada Vão pedir a nós fazer um movimento gostosinho aqui no barulho completo Fica de pata, fica de pata Faz de ladinho, 169 Fica de pata, fica de pata Faz de ladinho, 169 Fica de pata, fica de pata Faz de ladinho, fica de pata Fica de pata, fica de pata Só lancha que a tropa quer ouvir Ainda só é lançamento brago O Parê do Complexo é o melhor da cidade E o Alex que comanda a musicalidade Putaria com pouquinho de sacanagem Putaria com pouquinho de sacanagem O Parê do Complexo é o melhor da cidade E o Alex que comanda a musicalidade Putaria com pouquinho de sacanagem Putaria com pouquinho de sacanagem DJ Alex que te empurra no bequinha não, mas O Luquinha que te empurra no bequinha na laje O Rua que te empurra no bequinha na laje DJ Marro que te empurra no bequinha na laje DJ Alex que te empurra no bequinha na laje O Luquinha que te empurra no bequinha na laje O Rua que te empurra no bequinha na laje DJ Marro que te empurra no bequinha na laje Aí eu lanço, aí pega, pega ela, amassa ela, dá uma soa de piroca Pra ela ficar falando que o Jajá é bom de foda Pra ela ficar falando que o Alex é bom de foda Pra ela ficar falando que o Salomão é bom de foda Pra ela ficar falando que o Relíquio é bom de foda Por isso que ela gosta, pra mostrar na prática Amostra essas piranha que nós sabemos a matemática Aí de anex da bachada, vamos pedir a nós fazer um movimento gostosinho aqui no barulho completo Fica de pata, fica de pata, faz de ladinho, 169 Fica de pata, fica de pata, faz de ladinho, 169 Fica de pata, fica de pata, faz de ladinho, 169 Fica de pata, fica de pata, faz de ladinho, 169 Fica de pata, fica de pata, faz de ladinho, 169